Visual anabolizado e pouco discreto, essa é a Dodge Tomahawk. Trata-se de uma motocicleta que até 2003 era só um conceito, mas que os engenheiros da Chrysler decidiram colocar em produção. Para ter uma unidade é preciso desembolsar 55 mil, cerca de 2 milhões. É cara, mas o motor tem 512 cavalos e velocidade final de 480 km por hora. Era para passar dos 700 km por hora, mas os projetistas repensaram a ideia. O Proporsor é um V10 8.3 litros SRT10. A divisão de peso ficou em 51% na parte dianteira e 49% na traseira, o que torna a distribuição ideal para altas velocidades.